Fala galera, hoje a gente vai jogar bug shop Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativar o sininho, tá galera? Então pessoal, meio que eu sei jogar esse jogo, eu tô tentando até abaixar um pouco o volume pra vocês ouvirem Então pessoal, esse jogo faz tempo que eu não jogo, então a gente tá meio que voltando a jogar, né? Ok pessoal? Então comenta aqui embaixo se vocês já jogaram esse jogo E eu acho que eu vou jogar muito esse jogo com frequência aqui na vida minha Galera, antes eu jogava esse jogo, acho que por volta de 2019 ou 2020 Eu acho que já faz dois ou três anos, galera, que eu não jogo esse jogo E eu tô com muita saudade Badatinhas fritas, vai, por favor Badatinhas fritas, vai, por favor Opa, mais um Aê Pronto Refrigerante Refrigerante Vai, por enquanto não refrigerante não Tô indo bem Tô indo bem por enquanto Pessoal, por enquanto tô indo bem Só tomara que eu não falha Como aí? Eita, pensei que eu coloquei o errado, cara Pensei que ele não pediu batatinha Calma aí galera, memória eu já volto Pessoal, já liberei o espaço, agora já não tem mais a minha memória cheia Não tem mais pouco espaço É, era pra ter adicionado Refrigerante Calma aí galera Pessoal, sabe o que eu pausei galera? Com causa do carro que tá falando ali, tá galera? E pessoal Calma aí galera, deixa eu respirar Então pessoal, sabe o que eu pausei o vídeo com causa daquele carro ali galera Do óleo Sabe que eu tenho medo galera De falar alguma coisa que não quero deixar aparecer Tipo alguma palavra que eu não quero Que seja mostrado aqui Ai que merda Dei ele pra tudo Ai meu Deus, que saco Por que eu fui fazer isso, cara? Eu sou drogado, meu, meu Calma aí Sinto muito, mas eu tenho que Ai, aqui caiu de novo Tá bom, vai Vai, eu fiz merda de novo De novo fiz merda Eu tava indo tão bem Agora eu fiz merda Agora eu tô começando a ir mal, cara Olha isso aqui Não aguento mais isso, mano Fiz merda pessoal Já volto quando terminar essa merda que eu fiz Pronto pessoal Depois de eu completar Fazer de novo a mesma missão Tchau Tchau Tchau, tchau. Agora eu começo a fazer merda. Uf, que saco, mano. Por que isso tem que acontecer comigo, cara? Por que, né, galera? Tem que acontecer isso comigo agora? Só porque eu tô indo bem que agora tem que acontecer isso. Uf. Calma aí, clientes. É que eu tô errando tudo aqui agora. Uf. Nossa, mano. Que saco. Caramba. Ai, meu Deus. Eu erraram ainda, mano. Agora tá começando a acumular clientes, mano. Que saco. Finalmente. Ai, anúncio da Angela. Pronto, pessoal. Refrigerante. Refrigerante. Tá colocando refrigerante, moço. Nossa, cara. Alguém. Tá carregando aqui meu celular, né? Que eu tô... Nossa, eu tô doido, cara. Eu tô doido. Ah, é uma... A primeira cliente feminina. Primeiro cliente feminina. Que é a primeira cliente feminina. E do desculpe se eu ficar demorando, ok? Que agora é muito cliente. Do burger shop. Hum. Meu Deus. Galera, eu acho que todo dia eu vou começar a comer hambúrguer de novo todo dia, pessoal. De novo. É o carro, galera. Eu também pensei. Cara, desculpa pela demora. Ai, cara. Desculpa pela demora, ok? É que passou um carro que fez eu enrolar tudo, cara. Um carro, mano. O carro que... Se o carro falar alguma coisa errada... Se o carro falar alguma coisa errada, né? Eu vou estar ferrado. Porque... Aí eu vou ter que apagar o vídeo, porque não pode, né? Tá bom. Então, sei lá. Vou jogar de novo. Tem que repetir. Digo. Nossa, eu tô fazendo cagada, pessoal. É, eu tô fazendo cagada, pessoal. Tchau, tchau. 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 Vou desligar a internet, tá, pessoal? Pronto. Tá aqui, pessoal. Nossa, mano, é muita coisa. Tá, pessoal? Então vai demorar muito, tá? Vai ficar acumulando, cara. Caraca, muita coisa. Pessoal, nunca vi tanta coisa assim, não, pessoal. Pessoal, tá muito corrido pra mim, pessoal. É, pessoal, tá muito corrido pra mim, pessoal. Né, pessoal? É muita coisa pra fazer. Uau, pessoal. Uau, pessoal. Eu... Vamos lá, pessoal Esse vídeo ficando longo Vai ficar bem gostoso Vai ser o vídeo mais delicioso aqui no canal O que vocês acham, pessoal? É, pessoal, é muito cliente Por isso que vai demorar Um pouquinho É muita coisa, pessoal Toma aqui um biscoitinho Calma aí, um biscoitinho Tá muito corrido Pra mim, cara Alguém me ajuda E acabou o biscoitinho Meu desempenho vai cair, mano Meu Deus, caramba Nossa, o que eu tô fazendo aqui parado ainda? Caramba, cara É muita coisa Ainda ficou errando Calma aí, agora vai Ai, foi muito corrido Cara Ufa Calma aí, pessoal Agora Vamos usar o robô do futuro Muito bem Agora Toque no pedido do cliente Muito bom Agora Não se preocupem Tem robôs Para cuidar de tudo Só uma vez Ele não vai ficar Muito ativo Você Mas nem toda vez Ele vai estar ativo Às vezes Ele tá carregando Galera Comenta aqui embaixo Se vocês Se tiveram vontade De você comer Galera Lanches, galera Porque E agora vai ficar Muito corrido Pessoal Se você Se pudesse jogar Multiplay Aí poderia Até Bom Nossa Nossa Ah, mano Errado Nossa Eu acho que Eu tô me confundindo Galera Nossa Eu não tô bem Não Hoje Muito corrido Pessoal E agora Rápido Começando a ficar Perdido Nossa, galera Dezenove minutos De vídeo Pessoal Dezenove minutos Errado Errado É, galera Eu não tô indo muito bem Agora não Vamos adicionar Esse sanduíche Vai Nossa Ai Eu tô sem Pelo Errado Tá piorado Mas deixa Vai que alguém Pede É, pessoal Vai que alguém Pede Batata frita Uhum Ah, de novo Caramba Muita coisa Pessoal O que vai Robô Muito obrigado Aqui Aqui Tchau Eu vou precisar mais Robô Eu já tenho Minha 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 Cara Agora De fazenda Agora É um bug De fazenda Agora Eu tenho Fazendeiro Mano Que doida É Essa Que doideira É Essa Fazendeiro Cara Você Só Tá Por que Por que Tá Ficando Mano Esse cara É comilão Socorro Socorro É muita Coisa Pra mim Mala Que o Robô Acorda Pessoal É muita Coisa Galera Como vocês Podem Perceber Se colocar O da Alegria Que o Da Alegria Resolve Tudo Ai Meu Deus Pessoal É muita Coisa Galera Vai Esse pedido Sim Deixa eu ver Esse chocolate Vai Tá Comilando Pessoal É muita Coisa Caramba Pessoal Não aguento Mais Mas Eu não Quero Aposentar Nesse Jogo Tão Legal Eu Menos Fazendo Muita Coisa É Muito Legal Do Game Toma Aí Toma Aí Toma Que Ninguém Me Acumula Por Favor Acabou Os Biscoitos Pra Piorar Meu Deus Pessoal É Muita Acumulação Pessoal Por isso Que Demora Nossa Pessoal Vai Doer Minhas Mãos Então Pessoal Matheus Chega Por Hoje Já Vou Ficando Por Aqui Espero Se Tenham Gostado Pessoal É Caldo De Música Tá Pessoal Mas Pessoal Esse foi Vídeo É a música que fala palavrão É a música que fala palavrão Se não poder estragar o vídeo Mas Pessoal Esse foi Vídeo Espero Se tenham Gostado Deixe Like Se inscreva No canal E ativar O sininho E Tchau Até A próxima Tchau